Na tarde de ontem, o grupo da terceira idade do Balneário Arroio do Silva reiniciou as atividades. Cerca de 300 pessoas participaram da tarde dançante que inaugurou o ano no salão da igreja Nossa Senhora dos Navegantes. As tardes dançantes acontecerão todas as segundas-feiras com o lanche que será servido aos participantes. Além disso, o município oferece também ginástica, grupo de vozes, atividades de inclusão digital e grupo de dança.